Fala torcedor, olha só, passando pra gente falar a respeito da entrevista que o técnico Renato concedeu pra Rádio Gaúcha ontem à noite e ele fala sobre Michael. Pois é, Michael, que é o sonho do técnico Renato pra ser o extrema do Grêmio, ele acaba falando a respeito disso e também deixa muito claro quais são as intenções do clube a partir de então. Pra eu falar tudo isso pra vocês, eu preciso que vocês me sigam aqui, se inscrevam, dão aquele like ali, curtam e depois, claro, façam aquele comentário que vocês acham da entrevista do técnico Renato, porque é o seguinte, deixa eu falar pra vocês. Michael, eu venho falando há muito tempo que o Grêmio tem um acerto com o Michael e o Grêmio tenta fazer esse acerto com o Al-Ilau. O detalhe é o seguinte, o Al-Ilau acabou batendo o pé porque teve clubes que tentaram contratar o Michael e fizeram a opção de compra e aí eles estão insistindo com isso que precisa ser pago pelo Michael. Pra tirar o Michael de lá tem que comprar. E como o Michael acabou negando a sua possibilidade de ir pra outros clubes e ele até então aceitou a vida para o Grêmio, a proposta que o Grêmio tinha pro Al-Ilau era do empréstimo, pagando, com a opção de compra no final do contrato depois de um ano. Não aconteceu porque o Al-Ilau tava com o transferban, a punição da FIFA. Fecha-se a janela, ela por duas janelas, fecha-se e ela vai abrir pro meio do ano. A partir daí o Grêmio pode contratar o Michael novamente. Até então era isso que tava acontecendo. Mas a gente sabe que os números não são tão expressivos assim pra contratar porque existe uma outra forma de contratar. Tu pode comprar percentual do passe, enfim. O que o Renato colocou na coletiva, na entrevista é que o Michael não virá neste momento e o Grêmio vai aguardar até o meio do ano pra hora que liberar de vez essa punição da FIFA o Grêmio possa fazer a sua investida em cima do Michael e trazer ele como o extrema tão sonhado para o meio do ano. Isso é o que o Renato falou e a gente tem que trazer aqui pra vocês.